Fala galera, é o Emerson Viajante do canal Viajando com Você e no vídeo anterior começamos essa série sobre lagos começamos pelas praias, praias mais bonitas na minha opinião, do Algarve e foi um tal de sobe trilha, desce trilha, sobe escada, desce escada e paisagens maravilhosas e chegamos até a ponta da Piedade e não vai deixar de descer a escada na ponta da Piedade que é um dos lugares mais bonitos do Algarve e de Portugal mas e para esse episódio 2, o que sobrou? vamos ver tudo sobre o Centrinho à noite, como que estava o Réveillon, a festa do Réveillon, pré-Réveillon, depois do Réveillon enfim, conhecer os bares, restaurantes, marina, ver os pontos turísticos e temos mais praias e olha só, o pessoal estava curtindo mesmo se no inverno e será que vamos conseguir chegar na Gruta de Menagil e apesar que a Gruta de Menagil merece um vídeo só pra ela que teremos nesse vídeo imagens e algumas dicas de como fazer esse passeio bom, terminamos o episódio 1, na ponta da Piedade, bora conhecer o Centrinho? pra vocês um pouco do Centrinho e como que estava a movimentação antes do Réveillon e confesso, eu fiquei surpreso, eu achei que a cidade ia estar mais vazia por ser inverno e tal, eu estava numa incógnita e aí eu trago essa informação pra você em primeira mão porque eu procurei, procurei antes do Réveillon e não achei nada não sabia se ficava um deserto, se abriu as coisas, se ficava cheio enfim, se ficava frio ou calor então eu apresento pra vocês em primeira mão a cidade de Lagos na antivéspera do Réveillon e pra quem é da boemia, essa rua 25 de abril aonde ficavam os principais bares, pubs e baladinhas agora estava cedo ainda, se você vê, ainda está caindo a tarde e pensando que é inverno então era tipo 5h30 mais ou menos então estava cedo mas um alerta, já que estamos falando de horário pelo menos aí em Portugal no inverno não só no Algarve, mas em Nazaré também encontrei um horário meio atípico pra quem é turista sair pra jantar cerca de, sei lá, sete, sete e meia, oito horas porque no nove horas as cozinhas estão fechando apesar que, pelo menos nessa semana do Réveillon eu vi alguns restaurantes aqui ficando abertos até uma zoza mas bora ver um pouquinho mais da movimentação da cidade e depois a gente volta pra baladinha Chegamos aqui, ó a gente está pegando aqui o fervo do Réveillon aqui de Lagos, pelo que parece esse é o Edson por Denton na antivéspera do Réveillon que como passe de mágica olha como ele estava no dia do Réveillon, na virada aliás, após a virada e voltando pra antivéspera do Réveillon e vale ressaltar que essa região estava um pouquinho mais vazia porque estava rolando o show do GNR na praça principal e confesso que me surpreendi também porque eu não achei que a praça ia estar tão cheia desse jeito quem quiser ver mais desse dia tem um vídeo especial aí só do dia 30 de dezembro aí Lagos aliás, já que eu estou mostrando a praça olha como estava a praça no dia do Réveillon aí já foi depois a virada tinha rolado fogos, o show estava rolando o DJ e se você quiser ver mais também tem um vídeo especial só sobre a virada e tem um vídeo só sobre os fogos e quer ver como estava a rua dos bares ali no dia do Réveillon? então bora ver é acabada a festa de Réveillon ali na praça principal todo mundo migrou aí pra 25 de Abril olha só como estava na frente dos bares isso aí e atenção especial pra esse Bom Vivan no dia do Réveillon tinha fila pra entrar só entrava quando saía, sei lá estavam cobrando 10 euros pra entrar acabamos não entrando mas no dia seguinte quando eu vi como é que era são 4 andares me arrependi ou seja se você for no Réveillon lá minha recomendação Bom Vivan e olhando aí no dia seguinte aliás, no dia 2 olha só mesmo vazio parece ser um ambiente bem legal imagina no Réveillon devia estar bem legal essa festa aí no Réveillon é dia de aniversário que você que está assistindo Mas e aí, fora os bares, o que mais a gente pode encontrar no Centro Histórico? Bora dar uma voltinha? E a primeira coisa que você não pode deixar de fazer é se perder pelas vielas e ruínas de lápis. A gente é primeiro, na tarde. Tem que ter uma movimentaçãozinha aqui, mas tem bastante coisa fechada agora. Mas uma coisa que você não pode deixar de ver são as igrejas da cidade. E as planilhas gostam de sempre visitar as igrejas. Elas sempre guardam muita história da região. Acho que estão entrando a igreja por aqui, só que a gente está fechada. Estou falando em história, essa igreja é do século XIV. Uma pena que eu não conseguia entrar. Uma só, até a missão dessa igreja. 11h30. Todo domingo, 11h30. São Sebastião. A igreja principal da cidade, Santa Maria de Lagos, que fica na prática Dom Infante, que é a principal. Olha aqui, estava tudo lotado ontem à noite. Esse é o canal que liga a marina de lagos até o mar. E aí, você nadaria nesse lugar? E agora? Nadaria ainda? Elas são muito bonitas de ver. Até que hipnotizantes. Mas se você ver uma na água, não toque. Mais uma coisa que você pode fazer aqui em Lagos, passear nessa hora. Olha que legal. Olha que gostoso aqui. E aí, você nadaria? E aí, você olha que legal. E aí, você anda? E aí, você anda? Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 a Marina, e olha que bonito que fica aqui no final de tarde. Olha, e é daqui da Marina que sai vários passeios. Vocês viram lá no centrinho hoje, dia 1º, tinha bastante coisa fechada, uma saída é vir até aqui a Marina. Olha só, todos os restaurantes abertos aqui e bem cheios. E aí E aí E aí nossa aqui ó essa ponte aqui ó e olha que louca essa ponte quem já tinha visto uma ponte elevadíssima ponte elevatória só que nem sei o nome disso mas aquelas pontes que levantam quando vai passar um barco embaixo coisa que eu só tinha visto em filme desenho olha a ponta abriu ali e passou o barco aqui ó E depois de mostrar as praias mais bonitas no episódio anterior andar, 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 conhecer o centrinho chegou a hora mais gostoso do vídeo pelo menos para mim hora de mostrar as comidinhas e a gastronomia e as nossas experiências aí em Lagos começando aí por uma comida japonesa tinham me perguntado mas tem restaurante japonês em Portugal? aqui em Benedita não tem, tá precisando de um mas encontramos em Lagos, bora ver se é tudo igual ao no Brasil? e aqui ó, a gente tem que escrever qual que ele te quer e só pode pedir 6 por vez vem aqui o soshiro salada é uma salada mesmo, eu achando que era uma saladinha e pedimos essa saladinha mesmo pra ver como é que era, achei que ia ser um repolho ali meio parecido com sunomono e esse rodízio completo do jantar que tem até polvo incluso, acredita em R$12,90 ou seja cerca de R$70,00, muito barato e como funcionava esse rodízio? eles deram um cardápio com os itens e os respectivos números e um caderninho você podia anotar, fazer o pedido de 6 itens por vez por pessoa, ou seja, a gente estava em 3, podia pedir 18 itens por vez e como não encontramos muito disso onde moramos em Benedita, fomos visitar também um restaurante coreano em Lagos e você já foi num restaurante coreano? mesmo aí onde você mora? como será que é? será que é igual? bora ver até porque hoje eu fui uma vez na minha vida na liberdade e não lembro muito bem então não sei nem se eu estou comendo certo e aí, deixe seu comentário comemos do jeito certo ou fizemos tudo errado e olha só que o cliente está comendo isso aqui ó está comendo tudo errado aqui bota aqui uma folha de alface, vem com a menor vinha pega uma carne qualquer troca num bolinho aqui e o melhor desse tipo, deixa eu dar um molinho aqui ó um pouquinho de arroz um mini tomate aqui ó de arroz joga a carninha aqui por cima não precisa o arroz que a gente pediu o arroz eu coloquei a saladinha também extra faz uma trouxinha, tipo um temaquezinha ó ali ó, temaquezinha ó carne com alface e agora o melhor mesmo era a salula sensacional e o outro ponto interessante não sei se era só para fazer uma graça ou se é assim mesmo na culinária coreana mas não tínhamos faca tínhamos tesoura para cortar a carne e as coisas aqui ó e voltando para a Lula você acha que ela viu toda cortadinha? também tem que pegar tesoura ó e xablar o nela e a gente ficou do lado de fora onde é o lugar mais agradável mas fizemos em um lugar lá de fora temos toda essa parte de dentro e agora uma dica de um lugar que achamos barato para comer no Algarve acho que foi o lugar mais barato que a gente encontrou isso aqui é o linguine com camada temos aqui ó bom, para quem quiser ver mais alguns preços aí ó vou colocar alguns cardápios mas vou deixar os cardápios solta os cardápios no meu Instagram emerson.viajante e olha como fica bonito essas florzinhas amarelas nessa época do ano vamos de volta para as praias vamos falar de uma praia um pouquinho mais distante ó aí está a ponta da piedade com aquele farol e do outro lado temos a praia que vamos visitar agora praia de Porto Moss que fica a cerca de 3km do centrinho e chegamos aqui na praia de Porto Moss parece uma praia com mais estrutura ó mais cheia tem um estacionamento já bem maior e cheio de carro e ó, parece ser uma praia maior aqui bora conhecer a praia ali ó, tem uma estrutura com parece que estava um somzinho ali e olha só a praia de Porto Moss aqui ó bem movimentada mesmo com o tempo nublado mesmo no inverno logicamente hoje é o primeiro dia do ano temos mais gente na região aqui mas eu não esperava encontrar toda essa movimentação na praia e a temperatura aqui mesmo nublada ela está em torno de 17, 18 graus então é bem agradável aqui olha a galera ali ó, saindo todo mundo pra água infelizmente não tinha visto nenhum vídeo na internet como o meu mostrando que dava praia no inverno, no Algarve, no Réveillon não levei roupa de banha mas, bora testar a água? vamos testar a água vamos testar a água aqui do Algarve de Portugal que é a primeira vez que eu coloco o pé nado nossa 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 muito gelado nossa muito gelado essa água aqui nem se compara a ontem cara de surf bom, vou aproveitar que estou com o pé na água e pular sete ondinhas fazer sete pedidos sete metas do ano e aí, o que você escolheu? no primeiro lugar, saúde, né? porque com saúde a gente consegue tudo o que a gente quiser é só trabalhar concentrar nos nossos objetivos e bora pra frente 2024 e aí ah, e lógico não esquece aquele like ali pra me ajudar a fazer o canal crescer e eu cada vez mais pra fazer conteúdos melhores pra vocês e bem na frente da praia tinha um restaurante pra ensasse bem gostoso o Antônio restaurante nós não comemos lá mas aí, ó alguns preços aí pra vocês verem e a praia estava tão gostosa que ficou até quase o final de tarde lá ou seja da praia no inverno no Algarve e agora pra finalizar esse vídeo vamos falar um pouquinho do principal ponto turístico do Algarve o que que é? aquela caverna aquela praia que é dentro de uma caverna e que tem um buraco em cima e como chama esse lugar? chama Gruta de Benagil e como principal ponto turístico do Algarve você consegue fazer esse passeio de qualquer cidade o que vai variar é o tempo de traslado e o tamanho do barco e isso vai fazer muita diferença tanto no seu passeio como no preço então a primeira dica que eu tenho é vá até a praia de Benagil pra fazer o passeio ah, mas é longe não sei o que tudo bem se você não tem como faz o passeio do jeito que dá só que escolhe um dia de tempo bom porque lembra no passeio que eu fiz de Albufeira não conseguimos entrar perto das cavernas o mar ficou muito mexido as pessoas passaram muito mal teve gente chorando gritando de tanto que estava passando mal então minha recomendação se você tiver como se tiver um carro você achar um amigo que tem um carro enfim vai até a praia de Benagil e a praia de Benagil fica onde? fica na cidade de Lagoa mas a cidade de Lagoa não parece ser tão legal pra ficar então a minha recomendação é fica numa cidade vizinha Lagos achei perfeito e vai ali te dá 45 minutos até a praia de Benagil pra pegar o passeio e aí por a gente pegar um barco bem menor e que nossa esse barco aí faz malabarismo mesmo com o tempo não tão tranquilinho com o mar meio mexido e sim conseguimos completar a missão aliás não só completamos a missão mas como teve emoção teve uma gruta que a gente visitou que eu nunca achei nem de caiaque eu teria entrado nessa gruta ó a gente tá num barquinho menor a gente consegue entrar mais do que um barco desse aqui ó se você vier de um lugar mais longe você vai entrar num barco maior e aqui estamos do lado da gruta Benagil e repare aonde que o barco ficou e aonde que a gente vai entrar e essa vai ser a diferença sua visão vai ser essa se você fizer com um barco maior ou se você for até a Benagil e entrar num barquinho menor você vai conseguir entrar ó como se fosse um caiaque e melhor ainda vai dar tempo de todo mundo que tiver no barco ainda tirar foto mas isso aí isso aí são cenas do próximo capítulo que eu vou falar um pouquinho da cidade de Lagos praia de Benagil e a gruta de Benagil esse passeio que foi incrível e mereceu um vídeo só pra ele eu já fiz muitos passeios de barco e já tinha feito esse da gruta de Benagil saindo de Albufeira e vou falar fui surpreendido nesse passeio então se você não é inscrito já se inscreve aí pra não perder o próximo vídeo até pra saber o que aconteceu aqui nesse ponto ah, faltou falar que esse foi o Quick Tour que custa 20 euros dura meia hora e tem o Experience Tour também custa 35 euros dura uma hora e meia a gente fez o Quick Tour mesmo e já vale muito a pena e é isso aí galera espero que vocês tenham curtido esse vídeo passando o Réveillon aqui em Lagos no Algarve Portugal e se vocês curtiram não esquece de deixar aquele like compartilhar e se inscrever no canal beleza? Falou! Tchau! Tchau!